O repórter Oliveira Júnior esteve hoje no Jardim Pauliceia, aqui na capital, e mostra um pouco dos problemas do dia a dia de quem vive no bairro. Vamos ver, Oliveirinha, conta pra nós. Vixe, Maria. Edivaldo, MT Record, está na rua Salim Felício, aqui no Jardim Pauliceia. Pra você ter ideia onde fica esse bairro, nós estamos entre o Alto do Parque e o Parque Cuiabá, a cerca de 15 quilômetros do centro da capital. Aqui, as margens da rodovia Cuiabá-Santo Antônio. Você vê nas imagens do Helder Gomes, que é um bairro bem planejado, avenidas largas, né, bem arborizado. O problema é que a infraestrutura parou exatamente aqui, ó. O asfalto para aqui. Daqui pra frente, é matagal, falta de iluminação pública, de segurança, esgoto, enfim. Falta tudo. Por isso, o seu Adelson Duarte, que é morador aqui, comerciante no bairro há muitos anos, chamou a nossa equipe pra reclamar desse problema, né? Falta de infraestrutura, seu Adelson. É isso aí. Inclusive, tem um lote baldio aqui, tem que verificar o dono pra ele vir limpar esses lotes. Ou então, ele recebeu uma multa forte pra prefeitura limpar, porque nós não podemos atolerar isso aqui. A gente, como presidente, luta, peleja, chama a televisão, manda ofício e não é atendido como precisa. Inclusive, nossas ruas estão muito emburacadas, cheias de poças de água, não dá nem pra transitar. E aqui é um bairro grande, né? Quantas famílias moram aqui? O senhor quer presente, tem ideia? Ah, deu umas 600 famílias aqui. Ainda tem muito lote baldio, porque não tem bem, assim, uma segurança boa. O pessoal não constrói, mas tá construindo devagarinho. Passa ônibus aqui? Passa. O ônibus tá vindo sempre. Só dois ônibus, mas tem. Mas iluminação pública, por exemplo, eu tô vendo aqui que tem um poste, tem uma lâmpada, outro não. É, tem isso aí. Mas sempre, né, se tá correndo atrás das iluminações, tá vindo pra arrumar. Esse não pode reclamar muito, não. Mas falta alguma pra iluminar ainda. E o mais é, nós não temos água. Nossa água é muito ruim. Falta água também? Não, não tá faltando, mas a boa não tem. Água é muito ruim. Se for tirar vazio a análise dela, ela é reprovada. Ela chega como suja na torneira? Ela é um sal muito forte. Ah, é do posto artesiano? É do posto artesiano, não presta água. Passa a lobra? Só presta pra lavar e pra tomar banho, não presta. Nós estamos aqui com vários problemas. Né, tenho falado aí por Maudel, os presidentes do bairro aqui, eu sou membro do conselho de segurança aqui. Então, nós temos aqui, ó, muitas obras abandonadas, né, as ruas nossas, vocês vão ver depois, aí tá intransitáveis, né. A prefeitura, eles até mandam às vezes a máquina pra cá. Só que geralmente eles chegam na sexta-feira. Sexta-feira, eles saem de lá do ponto deles já às oito e pouco da manhã. Chega aqui às nove, quase dez horas. Trabalha geralmente até às quatro da tarde. Então, o que que eles fazem? Trabalha muito rápido. É muito corrido o trabalho deles, não dá tempo de fazer o serviço. Quando é no sábado, já não retorna, né. Então, a gente cobra e eles dizem que veio fazer. Só que faz um serviço sem qualidade. A gente percebe que o terreno aqui, ele é bem arenoso, né. Então, é diferente de outros bairros que tem cascalho, tem barro, né. Então, aqui tá fácil pra arrumar, né. Tá fácil pra arrumar. As condições que tá a nossa rua, tá intransitável, não tem como. Viaturas já são poucas. E as que tem, passar nessas ruas dessa maneira, quebram tudo. Então, tá muito difícil, né. Fazer um patrulhamento, pelo menos, emergencial. Um patrulhamento, pelo menos. E quando parar a chuva aí, uns dois, três dias, já dá pra jogar um cascalho naqueles locais que tá dando o atoleiro. Então, isso aí eles não estão fazendo. Infelizmente, nós estamos aí já na última semana, no último dia útil, né, praticamente, do ano. Então, o próximo prefeito, Emmanuel Pinheiro, é que vai ter que mandar seu secretário vir até aqui, o Jardim Pauliceia, na rua Salim Felício. Uma avenida, na verdade, né, CB Mondupla. Esse aqui, quando asfaltar, vai ficar bonito. Mas, ainda carece de infraestrutura. Com imagens de Alder Gomes, Oliveira Júnior, para o MT Record. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti